A delação para determinados tipos de crime é, sem dúvida nenhuma, um meio de obtenção de prova. É um meio de obtenção de prova. É necessário, no entanto, que a delação venha corroborada por elementos justificadores daquilo que foi dito, ou seja, prova documental, prova pericial, gravações. Na corrupção, por exemplo, existe o político que garante a manutenção de um diretor da Petrobras e existe esse diretor da Petrobras que faz um contrato fictício ou um contrato com sobrepreços com o empresário. Então são três partícipes que estão ligados por um pacto de silêncio e esse fato nunca vai ser descoberto, a não ser que exista a possibilidade de que alguém venha expor o que aconteceu. Então o Estado abre mão do seu poder dever de punir, ele concorda numa redução de pena e, de outro lado, o acusado ou o autor do fato delituoso abre mão também do seu direito de silêncio e conta o que ele conhece, não apenas sobre si mesmo, mas sobre terceiros. Mas é necessário que essa prova venha corroborada, não basta a palavra do colaborador. Eu sou favorável à transferência da competência do Supremo Tribunal Federal para os tribunais regionais federais, mas a solução aventada não vislumbrou problemas que vão levar à impunidade. Ou seja, se limitou à transferência para juizado, juiz de primeira instância, exclusivamente para deputados e senadores, com a condição de que esse senador e esse deputado estejam no exercício do mandato e que o fato se relacione com o cargo ocupado. Quem é que vai dizer se o fato se relaciona com o cargo ocupado ou não? E por que só deputados e senadores? Deputados federais. Um deputado estadual que pratica o mesmo fato vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça e um deputado federal vai ser julgado por um juiz de primeira instância. E quem é que diz qual é o fato, que esse fato é relacionado ou não? Um deputado interfere para a indicação do vice-presidente da Caixa Econômica, que vira amigo dele e que facilita a apresentação de um empréstimo para um empresário. Então, o deputado recebe uma parte desse valor emprestado como pedágio e eu pergunto, esse fato está relacionado com o exercício do cargo? Não sei. Quem é que vai dizer? O Supremo. E isso não vai livrar o Supremo de trabalho e vai paralisar o processo. Então, o Supremo não pensou em nada. Sem impunidade, os advogados vão nadar de braçada nessa questão. Vão paralisar todos os processos. É importante essa conferência nacional, até porque o presidente Lamarck, eu participava agora de uma reunião dos presidentes de institutos advogados do país, ele lembra que a OAB vai criar toda uma grande campanha de conscientização do voto. Porque a situação brasileira só vai ser resolvida pelo voto.